Hoje nós vamos testar uma nova versão dos Sprunks Parasitas E tudo começa com essa versão principal dos Parasitas aqui do nosso querido Sprunk Como vocês podem ver, todos os personagens estão com pequenas modificações Alguns outros estão normais, mas a maioria estão bem mais bem diferentes E esse não é só o único mod que a gente vai ver hoje não Porque isso daqui é a primeira versão do mod dos Parasitas A gente consegue encontrar alguns Sprunks bizarros, como esse amarelo E até outros que ficam meio esquisitos, como essa árvore Mas essa é a nova versão dos Sprunks Parasitas O cenário atrás mudou e um clima totalmente desértico e também em obscuro E quando a gente coloca algum Sprunk, por exemplo esse laranja Dá pra perceber que ele deu uma mudada desde a última versão Agora a parte do peito dele tá muito mais aparente E tem um olho que tá meio fechado, sem falar que a cor dele também tá meio esquisita Se a gente colocar agora o vermelho, dá pra ver que uma parte do rosto dele tá meio esquisita E também o olho dele tá estranho Cara, isso tá muito bizarro A gente também consegue colocar esse cinza Que cara, ele tá muito bizarro Um olho tá maior do que o outro E também tem uma mancha aqui no meio da cara dele Sem falar que a parte da boca dele tá aberta Cara, que bizarro O robô deve ter mudado também Ele agora tá um pouco mais enferrujado O olho dele também tá meio que apagado Já que parece que faltou bateria nele E ele tá se mexendo de um lado pro outro Muito estranho A Sprunk verde tá mais desidratada O cabelo dela agora tá com essa cor muito verde esquisita E ela também tá com uma coisa estranha Sério, esse Sprunk mudou muito Vamos colocar também o Sprunk cinza E ele não mudou, pessoal Ele tá totalmente normal Igual a versão antiga E também igual a original Mas será que esse Sprunk marrom do balde mudou? Cara, não mudou Ele continua a mesma coisa E se a gente colocar todos os Sprunks Dá pra ver os que foram modificados Mas eles não tão fazendo nenhum som diferente Vamos também colocar o Sprunk VR E olha, pessoal O Sprunk VR tá agora com os olhos muito esquisitos Quando a gente coloca E na boca dele tem uns números Onde vai de 1 até 4 A gente também consegue colocar o Sprunk verde Que, mano, o olho dele ficou mais vermelho do que o normal Sem falar que ele tá com uma coisa na boca Parece um tipo de mato Alguma coisa de verme Eu acho que é o parasita que já entrou na boca dele A gente também consegue colocar o Sprunk azul E, pelo visto, ele não mudou nada Ele tá a mesma coisa da última vez Só que tem uma parte da animação dele Que ele fica com uma cara meio estranha Eu acho que isso não é normal Vamos colocar também o Sol Nossa, pessoal O Sol tá totalmente diferente Como é que pode? Esse Sprunk tá totalmente bizarro O Sol original não é assim Vamos colocar agora o Roxo E, nossa, mano O Roxo tá com uma cara muito esquisita Sério, mano Ele tá muito estranho Olha que sorriso que ele faz Esquisitaço Mano, que estranho, cara Bora colocar também essa árvore E, por incrível que pareça A árvore mudou de cor Antigamente ela era verde E agora tá laranja Sem falar que aqui no topo Parece que tem um verme Eu acho que ela foi contaminada Vamos colocar agora o Sprunk amarelo E ele tá sem o rosto O que será que aconteceu com o rosto dele? Vamos colocar todo mundo Pra ver como é a canção desses Sprunks Dá pra ver todos os que foram mudados E até mesmo alguns que não foram Por exemplo, esse azul Mas, mano Esse daqui tá muito bizarro Vamos colocar agora o Sprunk marrom claro Ele não mudou nada nessa versão Será que esse outro Sprunk aqui do computador mudou? Bom, pelo visto não Não tem nada mudado nesse Sprunk novo Mas e a gatinha branca? Caramba A gatinha branca parece que tá doente, pessoal Olha só A cara dela tá meio azul É como se ela estivesse com alguma coisa na cara Será que ela já foi contaminada pelo parasita? E essa coelhinha rosa? Mano A coelhinha rosa parece que foi ferida Parece que ela colocou alguma coisa na boca E tem uma mancha nela Que esquisito, velho O que será que aconteceu com ela? Vamos colocar agora o Sprunk azul escuro E ele tá com essas mãos assustadoras, velho Eu acho que é porque ele é o último Sprunk Pra gente colocar esse negócio que fica aparecendo não na tela Por que será que tá aparecendo isso? Será que não é pra gente usar esse Sprunk? Eu vou colocar todo mundo pra ver as alterações que ficou E dá pra ver que apenas dois Sprunks não mudaram O resto realmente mudou E estão muito, mas muito esquisitos Mas agora, o que será que vai acontecer Quando eu colocar esse Sprunk que ele tá me falando pra não usar? Eu vou colocar ele E nossa, mano Ficou tela preta Olha o que você fez Nossa, mano Eu deixei todo mundo dos Sprunks parasitados O Sprunk que a gente colocou virou uma árvore Com uma boca no meio e vários olhos Cara, isso tá bizarro Eu quero muito ver como que ficou cada Sprunk Mas eu tô com medo Vamos colocar o laranja primeiro E nossa, ele ficou muito bizarro, pessoal A mancha que tinha no peito dele Foi transformada nessa boca cheia de dentes Sem falar que a boca original dele tá meio partida E cheia de dente Muito, mas muito pequenininho Cara, isso tá muito estranho O próximo Sprunk, o vermelho, ficou ainda pior Olha que esquisito que tá ele, pessoal A cabeça dele cresceu E agora parece que tem um tronco nela Sem falar que ele tá com esse sorriso muito assustador Cara, que bizarro que ele fica juntamente com o Sprunk laranja É a dupla dos horrores isso daqui Eu vou colocar também esse Sprunk cinza E parece que ele não mudou muito A não ser por essa boca gigantesca que ele fica fazendo Cara, que bizarro que ele tá Será que foi o parasita que fez com que ele se transformasse nisso? Como será que tá o robô? Caramba, mano, o robô mudou demais Por que será que ele tá com esses negócios vermelhos nele? Não faz sentido O robô não era pra ter isso Sem falar que também criou uma boca e vários olhos no visor dele Muito bizarro Como será que tá a verde? Cara, a verde mal aparece Parece que ela virou até um fruto de alguma árvore cheia de dentes Isso daqui tá muito bizarro, mano O que será que aconteceu com ela? Ela nem tem mais corpo Que estranho Deixa eu colocar agora o Sprunk cinza E o coitado tá traumatizado, pessoal Olha ele olhando e chorando pra gente Eu acho que ele viu os amigos dele se infectarem Deve ser por isso que ele tá chorando e fazendo essa canção esquisita Mas como será que tá o marrom? Mano, o marrom tá cheio de verme Esse daqui deve ser o parasita Ele tá muito estranho, pessoal Deixa eu colocar todo mundo pra ver como é que fica esse negócio Olha isso, pessoal Todo mundo aqui Totalmente transformado pelos parasitas E o cinza também tá olhando tudo Ele foi o único que não se contaminou até agora Vamos colocar agora o Sprunk do VR E, mano, o que aconteceu com ele? A cabeça dele se transformou em um monte de boca E o VR que ele tinha agora tá com um olho Que bizarro, mano Será que o verde tá melhor? Caramba, mano O verde tá assustador, velho Por que será que ele não tem a parte de baixo do corpo dele? E por que será que ele tá com esse sorriso nessa boca? Caramba, que bizarro Os olhos dele mal aparecem Ele fica fazendo essa animação Tentando dar susto na gente Muito bizarro Vou colocar agora o Sprunk azul E, mano, o Sprunk azul tá com parasita aparecendo Sem falar que o olho dele caiu Coitado, mano Tá muito esquisito isso Sai daqui Não gostei, não Vamos colocar agora o Sol E, nossa, pessoal O Sol, que antigamente era aquela coisa fofa Foi substituído por um parasita Eu acho que essa daqui é a origem de tudo Eu posso tá errado Mas isso parece muito com uma planta E eu tenho quase certeza que os parasitas vieram dela Vamos colocar agora o roxo E o roxo virou uma caveira, mano Que bizarro Ele já tava estranho na versão normal Ele passou pra assustador e ficou desse jeito Horripilante Vamos colocar agora esse daqui O Sprunk da árvore E não dá pra ver nada nesse Sprunk Dá pra perceber que essa árvore tá meio escura E também ela ressecou, tá? Com os galhos todos revirados Caramba, ela se transformou de uma árvore tão bonita pra isso Que pena Mas agora, bora colocar o Sprunk amarelo E, nossa, mano O Sprunk amarelo virou isso daqui Parece uma aranha, né? Com várias e várias pernas E dá pra ver vários vermes saindo dele Deve ser os parasitas Cara, isso tá muito bizarro Deixa eu colocar todo mundo pra ver como é que fica Velho, olha só os Sprunks nessa fase 2 Que bizarro que tá isso, pessoal Todos eles tão esquisitaços Muito bizarro Deixa eu testar agora a fase 3 Vamos começar com o Xerife E, nossa, mano, o Xerife deve ter se machucado Parece que ele deve ter batido a cabeça em algum canto pra tá desse jeito Coitado dele, pessoal E se eu colocar agora o computador? Mano, o computador tava com uma cara muito esquisita Esse mod tá muito bizarro Sem falar que a voz que sai do computador mudou Olha só como tá agora Ficou muito mais assustadora do que o normal Vamos colocar agora a gatinha branca E, nossa, mano, ela tá abrindo a bocona Dá pra ver também um parasita perto da cabeça dela Eu acho que ela realmente foi contaminada Até os olhos dela se transformou em boca Que esquisito Vou colocar agora a Sprunk rosa E, nossa, pessoal, o curativo que ela tinha na boca saiu E revelou uma boca absurdamente grande Parece até que ela vai comer alguém Será que ela foi a responsável por essa mordida no nosso querido marrom? Rapaz, eu tô achando que sim, hein? Vamos colocar agora o Sprunk azul escuro E ele tá desse jeito, pessoal Olha só Ele tá com um olho assustador no meio E tá com vários vermes aqui Como se fosse o braço dele Será que ele foi um dos responsáveis por essa contaminação dos Sprunks? Na versão que não era de teu Ele tava meio esquisito E bem suspeito Vamos colocar agora todo mundo dessa fase 3 Pra gente ver como fica Bora ver eles cantando, pessoal Cara, isso tá muito bizarro Eu vou ainda colocar mais dois Sprunks pra complementar E, caramba, eu acho que esse é um dos piores modos de Sprunks que tem Sério, é muito, mas muito esquisito De qualquer forma, se inscreve no canal pra mais Sprunk E, caramba, eu acho que é um dos piores modos de Sprunks que tem um dos piores modos 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 que tem um